O luar envolve as sombras das verdes montanhas de pedra e das veias da rocha brota o sangue da vida. E as montanhas se amam loucamente na noite, vagando calma e talvez indiferente, lua cigana, tão doce, tão ardente, vagando inquieta pela noite fria, lua encantadora, tão pura, tão sombria. Enquanto a noite passeia entre sombras recém-adormecidas, as montanhas se abrigam na solidão dos caminhos. Enquanto o vento canta, beijando as folhas das árvores, as montanhas se abraçam no silêncio das distanças. O luar encobre as esquinas das verdes montanhas de pedra e o coração da rocha pulsa com ardor. E as montanhas se incendeiam na magia da noite, vagando louca e às vezes lúcida, lua espiã, meio aflita, meio cínica, vagando tranquila entre crescente e cheia, lua sedutora, meio bruxa, meio sereia. E as montanhas se abrigam na magia da noite. E as montanhas se abrigam na magia da noite.